Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é resenha sobre a senhorita Sakura Koi que temos aqui em mãos, que tem 12 cores. Pra quem é antigo aqui do canal sabe que eu já tinha uma resenha bem antiga, acho que de uns 5, 6 anos atrás, eu acho, que eu já tinha feito da Sakura, só que esse tempo atrás eu não tinha toda a experiência e conhecimento que eu tenho hoje, né? E eu achei legal de comprar de novo essa aquarela pra atualizar a resenha e também de recolocar uns pontos bem importantes pra quem quer comprar aquarela. Mas escute bem, se você quer aprender aquarela da forma tradicional e clássica, que a gente usa várias camadas pra fazer uma pintura bem transparente e tudo mais, então presta atenção nessa resenha. Agora, se você só quer usar tinta com água pra poder colorir e facilitar o seu processo ao invés de ficar pintando com lato de cor e tudo mais, essa aquarela pra você é de boa, tá? Mas se você quiser comprar uma aquarela que tenha resultados eficientes pra você conseguir estudar a aquarela da forma clássica, essa aquarela é de linha escolar, ela não vai ser suficiente porque tem muitos pontos aqui que empacam em relação a ela ter um resultado eficiente, tá? Então eu vou mostrar pra vocês justamente aqui nessa resenha, explicando porque que aquarelas escolares tem essa qualidade mais opaca, um efeito mais guache e dentro da aquarela a gente precisa de transparência 100%, tá? A Sakura Koi não consegue esse tipo de qualidade, né? Esse tipo de textura, né? Porque a transparência é uma textura também. Então eu vou explicar bem melhor pra vocês nessa resenha. Essa resenha vai ser longa, então já deixou aqui avisado. Existem também outras resenhas de outras aquarelas escolares que eu andei fazendo aqui pelo canal. Eu vou deixar aí linkado aqui em cima e também aqui embaixo, tá bom? Então vamos lá, tá? Eu vou usar o papel Monval, que é um papel 100% celulose, que eu sempre indico pros meus alunos pra poder estudar. A textura dele é gostosinha, é uma textura fina. O papel de aquarela precisa sempre ter 300 de gramatura. Tem um vídeo aqui no canal sobre só papel, vou deixar pra vocês. E se vocês que estão começando também a aquarelar, vocês não precisam comprar um estojo com 500 mil cores, porque a gente nunca usa toda essa quantidade de cor, tá? Tem outro vídeo aqui no canal que eu explico pra vocês quais as cores principais dentro da área da aquarela, tá? E como que vocês identificam o nome dessas cores em cada catálogo de cada marca, tá? Porque as aquarelas estudantis que a gente usa pra estudar a aquarela, pra você conseguir um efeito efetivo, que funcione, que tenha transparência, são só as aquarelas de linha estudante, tá bom? E as aquarelas de linha estudante a gente tem quatro. Aqui no Brasil é um pouco mais acessível, se for comparar com as que a gente vê pela gringa. A Van Gogh, a Lucas Studio, a Cotman e a Pebel. Então são quatro aqui, tá? E aí já tem resenha delas aqui pelo canal, é só vocês darem uma fuçada aí. Tem playlist só de aquarela nesse canal. Então, se você não é inscrito, se inscreva já nesse canal. Curte os meus vídeos aí, me ajuda a me motivar a criar conteúdo, porque não é simples. E vocês curtindo, dando esse apoio aí, é bem-vindo. Eu fico bem mais feliz de poder criar e desenvolver esse conteúdo pra vocês também, tá bom? E antes de começar aqui, eu vou usar um pincel da Lucas. Que esse aqui é o número oito. Se eu não me engano, ele veio no estojo da Lucas quando eu comprei. O estojo da Lucas que eu comprei é o Lucas Studio. Então é a versão estudantil, tá bom? E outro detalhezinha antes que eu esqueça. Eu também dou aula de aquarela online. Eu vou deixar aqui embaixo o meu vídeo que eu falo sobre o curso explicando tudo bonitinho. Vou deixar aqui embaixo também. Aqui embaixo também tem o nosso grupo do Facebook pra eu sempre atualizar vocês das fofocas. E também, às vezes, eu deixo o e-mail pra vocês poderem fazer parte da lista, tá bom? Então eu tô aqui com a senhora água limpa. Uma toalhinha do lado. E eu vou fazer primeiro o estudo que a gente faz com a tinta pura e puxa com água. Esse é um dos jeitos de você descobrir se a sua tinta é transparente ou não. É também um tipo de ver como que ela flui na água e tudo mais. Lembrando que esses efeitos que eu faço aqui pra testar a qualidade da tinta, a gente faz isso diretamente na pintura. A gente só desfragmenta esses tipos de efeito justamente pra gente entender como é que a tinta funciona, tá? Então não adianta, às vezes, a gente só fazer esses efeitos pra ver como é que a tinta acontece se a gente não entende por que a gente faz isso, tá? E isso eu ensino bonitinho, detalhadinho lá no meu curso online. A aquarela é bem grossa. Eu já fiz aqui um vídeo aqui pro canal, justamente sobre a Sakura, analisando a embalagem dela. Porque é também pela embalagem que a gente identifica se a aquarela é escolar ou não, tá? E aí, na embalagem a gente vê sempre pela composição, como as informações estão organizadas. Isso acusa bastante a qualidade da tinta, tá? Porque a gente tá falando de design de produto. Isso também influencia, porque tem a ver com marca. Então é uma coisa bem mais estruturada que a gente tem que dar uma analisada também, tá? E aí eu vou deixar o link aí em cima pra vocês. Quem quiser assistir, facilita, tá? E outra, né? A gente não pode também só levar em consideração a caixa. A gente tem que entrar no site do fabricante, analisar o que eles estão falando. E também, né, entender como é que o material funciona, a estética do material, se convence ou não. Isso também a gente tem que levar em conta, tá? Então eu falei tudo isso no vídeo, que eu vou deixar linkado aí em cima e aqui embaixo também. As cores são bem vibrantes, aparentemente elas escorrem bem assim na água, dissolve. A gente tem sempre que prestar atenção na aquarela enquanto ela tá molhada e depois enquanto ela tá seca, porque isso faz uma baita diferença, por incrível que pareça. Às vezes a gente trabalha com a aquarela molhada, de um jeito que a gente fala, ah, legal, vai secar e vai ficar do jeito que eu tô imaginando. E aí a aquarela te dá uma rasteira e fala, não, eu vou secar de outro jeito. Porque a composição da aquarela também influencia muito nisso. Então é bom a gente sempre testar a aquarela seca e molhada, pra ver como é que o seu material se comporta. Eu não vou testar o branco, porque o branco é branco, não vai dar pra enxergar nada. E na aquarela a gente não usa branco, a gente usa água pura, porque a gente tá trabalhando com transparência. E na aquarela a gente trabalha com água pura. Se você vai trabalhar com guache, aí sim você trabalha com branco, porque o branco é uma cor totalmente opaca, a gente precisa de transparência. E o preto também, a gente não trabalha com o preto na aquarela, a gente trabalha com mistura de cores. Quanto mais cores cura, melhor. Eu acabei de bater o preto na amarela, então deu uma misturada. Eu lembro tão bem desse verde limão exagerado da Sakura Koi. Parece que eu tô mexendo com a minha Sakura Koi de 24 cores que eu tive. E nossa, mesma coisa, não mudou nada. Eu tinha comprado a Sakura Koi de 24 cores de uma amiga, muito tempo atrás, que ela também tinha comprado e não tinha gostado. E aí ela tava vendendo, mesmo que tava um pouquinho usado. E aí eu comprei, mas eu na época também não sabia que ela era uma tinta escolar. E aí eu descobri isso depois na prática. Só que na época quando eu tava aprendendo, no comecinho da aquarela, entender o que é aquarela e tudo mais, aquarela escolar e tudo mais e etc, eu acabei dando essa Sakura Koi de 24 cores pra uma amiga que tinha filhinhos gêmeos. Eu falei, eles vão usar muito melhor que eu. E aí nunca mais eu encontrei essa minha amiga pra dar uma saltada na aquarela pra conseguir atualizar a resenha. Então eu comprei de novo, só que com menos cores. Bom, essas são todas as cores aqui da Sakura. Esse verde aqui simplesmente não fez o degradê. O amarelo já empacou. Aqui até que fez, mas tá com pouco espaço. Esse também já parou aqui. Mas assim, aqui eles tão molhados, tá? Eu vou deixar ele secando pra gente conversar mais tarde sobre como que elas reagiram e como que elas secaram. Eu vou analisar a mancha com vocês, porque isso vai fazer diferença também, tá bom? Eu vou agora fazer outro experimento aqui enquanto esse seco. Tem um experimento muito importante que a gente precisa fazer, que é muito bacana, que eu vou usar a caneta brush da Sakura, da Micron Sakura, da mesma empresa. E essa é a caneta Nankin descartável. Eu já fiz um vídeo aqui sobre Nankin, eu vou deixar aí em cima pra vocês, que eu falo melhor sobre Nankin, taligrafia, caneta de bico e tudo mais. Caneta não, bico de pena. Enfim, mas esse aqui no caso eu vou fazer uma linha pretinha bem escurinha pra poder saber se a nossa tinta é opaca, tá? Se ela cobrir totalmente essa linha preta, ela é opaca. Se ela cobrir mais ou menos, ela é semi-opaca. Se essa linha não ficar coberta, ela quer dizer que a tinta é transparente. E um adendo, essa linha preta aqui precisa ser feita com Nankin e precisa ser o Nankin à prova d'água. A Sakura Micron, a Micron Sakura, que é a marca dela, é uma das marcas que são à prova d'água, tá? Então eu vou deixar aqui ela secando e vou fazer outro exercício aqui pra gente testar com ela. Existem outras marcas também que são pincéis, pincéis não, né? Caneta descartável Nankin, que são a prova d'água, como a Unipin e a Stadler. Elas são marcas muito boas, todo mundo usa aí. E se você quer trabalhar com aquarela, fazer contorno de desenho e aquarelar depois por cima, super recomendo essas três marcas. São descartáveis, são a prova d'água, então vocês conseguem usar de boas, tá? Então tá, eu vou deixar esse espaço aqui pras tintas e aqui embaixo eu vou fazer o teste de expansão. Pra isso eu vou trocar a minha água porque ela já tá suja. Geralmente, como eu tô repetindo aqui direto nesses vídeos, resenhas de aquarela escolar, as tintas escolares costumam sujar muito mais rápido a nossa água porque ela fica uma cor mais leitosa, ela não fica tão transparente, tá vendo? Vocês não enxergam direito o meu dedo aqui, ó. Ele simplesmente some. Quando a gente tá trabalhando com uma aquarela estudantil, por incrível que pareça, por mais que você usa todas as tintas possíveis que tem no estojo, as tintas elas são transparentes e aí quando você lava o seu pincel no copo d'água, a água não fica tão grossa, tão leitosa, tão suja e aí você enxerga também a transparência no próprio copo d'água. Então eu vou fazer o quê? Vou pegar água pura, passar aqui no papel em uma área e aí depois eu vou com o pincel molhado pegar a cor que eu quero e pingar a tinta aqui. Então eu vou pingar o vermelho. Eu já tô no meu zoom máximo, não consigo chegar mais perto que isso. Mas dá pra ver aí a tinta reagindo na expansão. O azul. O azul expande loucamente. É bacana de ver isso. Ele molhado, ele não tá tão vibrante ainda. Mas geralmente as aquarelas tendem a desbotar quando seca, isso é bem ruim. O amarelo ocre. O amarelo ocre mal reagiu. Pegar o amarelo limão. Ops. O amarelo limão também nem reagiu direito. Tá com preguiça. Eu vou pegar aqui um vinho meio rosado. Ele expandiu loucamente também. Geralmente quando a tinta expande, ela fica bem concentrada no meio, que é onde a gente pinga. E depois ele cria várias ramificações que vai desbotando, né? Que vai fazendo uma corzinha mais clareada. Que nem aquarela. Ela vai ficando escura, vai ter um tom médio e depois se clareia. Que é a graça da aquarela. Se essa tinta não faz isso, é meio triste, porque ela devia fazer. O verde escuro. Não aconteceu nada com o verde. O marronzinho Burnett Senna. Ele gritou. Ele veio bem grosso. Porque geralmente o Burnett Senna, que é esse marrom avermelhado, ele costuma ser bem grosso mesmo. Em todos os tipos de tinta. O amarelo médio. O amarelo médio não fez nada. Caramba, parece que os amarelos não fazem nada, credo. O azul da Prússia, que é um azul meio jeans. Ele expande loucamente. Parece que os azuis funcionam bem aqui também, que bom. O verde limão. Esse verde muito neon, credo. Caramba, ele não rolou. Olha, nem em outro lugar ele funciona. Credo. Eu vou tentar agora o preto. Porque a gente não usa preto, como eu mencionei, né? Mas tá aqui, vamos ver. É, ele expande ok. Não chega a ser como se fosse o Nankin. Porque o Nankin explode, literalmente. Bum! E aí, aqui não foi tanto. Só algumas cores aqui da Sakura Koi expandiram loucamente. Eles, assim, tão pouco vibrantes. Esse azul já tá super desbotado. Já clareou bastante isso. Que é o azul cobalto. O azul cobalto costuma ser escuro. Mas ele já tá super claro aqui. O rosa tá dando uma clareada também. Mas, assim, em relação a essas expansões, tá ok, sabe? Tem algumas cores que conseguem expandir e outras, visivelmente, não. Isso sempre vai acontecer no meio dos catálogos de cores, né? Dos estojos que a gente tem. E aí, isso é relativo. Tem cores que são, tipo, transparentes. São cores que são opacas, semi-transparentes, semi-opacas. Isso vai ter em todos os estojos, tá? Mas a gente precisa, justamente, testar como é que ela funciona. Se ela consegue ter uma expansão legal pra fazer manchas mais espontâneas, né? Então, se ela consegue ter, tipo, entre aspas, vida própria, que eu falo brincando. É quando a gente pinga na água e ela expande. É que essas cores podem funcionar legal pra você criar uma mancha bem mais natural do que alguma coisa mais forçada, tá? Agora, eu vou aproveitar e vou aqui fazer o teste na minha fita preta, tá? Então, a gente coloca a tinta aqui em cima nem tão grossa e nem tão rala. Quando eu falo rala, é não muito diluída em água, tá? E aí, a gente precisa saber se ela vai funcionar bem. Tanto ali no papel, quanto nessa tira pra ver, tá? E como eu expliquei mais adiante, a gente vai ver como é que ela funciona seca também, porque isso vai ter outra alteração. O vermelho eu já coloquei, agora vai ser o azul cobalto. Eu vou tentar fazer todas as cores aqui, eu acho que vai caber sim. O amarelo ocre. O amarelo limão. O rosa. O verde escuro. O verde escuro, que é o nosso marrom avermelhado, tá super grosso, esse daqui é mega opaco. Todas as marcas que eu já usei, geralmente, é sempre grosso desse jeito. O amarelo mais fechadinho, deve ser o amarelo cadmio. O azul da prússia. O azul da prússia. E o verde limão. Eu não vou testar o preto, porque preto em cima de preto é preto, né? Então nem adianta. E que bom que eu acertei o tamanho da nossa fitinha preta. Bom, essas aqui são esses experimentos, tá? Enquanto essa galerinha seca, eu vou fazer uma sobreposição de quadrados, que é justamente uma das formas que a gente descobre se a nossa tinta é opaca ou transparente. Tá? Então eu vou fazer, acho que uns três aqui, porque eu vou ter que poupar espaço também pra conseguir usar a área pra fazer depois da sua preposição. E eu vou deixar esse secando e esperar também outra folha secar lá, que ainda está úmida, tá? E aí eu vou depois pra um experimento que a gente precisa fazer, que é em relação à mistura das cores. Ou seja, a senhora teoria das cores, que é imprescindível quando a gente estuda pintura, tá? Porque assim, como eu tinha mencionado, a gente não precisa comprar um estojo de milhares de cores. Se a gente compra cinco principais que a gente usa na aquarela, tá ótimo. E a gente usa também muito as três cores primárias, que delas a gente vai criar as cores secundárias, terciárias e assim vai. E se a gente não consegue fazer essas cores primárias do jeito certo e que elas deem o tom certo, a gente não vai conseguir trabalhar direito com a mistura das cores, com a pintura em si, tá? Então eu vou mostrar isso mais pra frente pra vocês também. Mas enquanto eu ainda tenho espaço, eu vou fazer aqui uns quadrados e depois vou deixar secando, como eu mencionei, tá? Então eu vou pegar aqui o vermelho e tentar diluir ele fazendo um quadrado. Aqui em São Paulo tá muito quente. Como a gente trabalha com água, a gente depende do calor pra que ele seque rápido. Se você vive em um ambiente que é muito úmido, a sua tinta vai demorar pra secar bastante, porque você tá trabalhando com água. Se você vive em um ambiente que é muito, mas muito quente, ele vai secar num estalar de dedos. E se você mora no meio termo, ele vai secar razoavelmente bem. E não, sei lá, depende se tiver mais úmido, se tiver mais seco, vai depender de como o clima estiver. Então isso também influencia bastante no ritmo da aquarela, tá? Tô usando aqui o azul cobalto. E aí vou pegar também o amarelo ocre e colocar aqui no cantinho. E vou deixar essa galerinha aqui secando junto com as outras que tá lá. E aproveitar que o tempo ainda tá meio calor. Eu vou também continuar a fazer esses quadrados nessa outra folha aqui. Vou pegar o amarelo limão. Vou pegar o rosa, o vinho meio rosado. E aí na pintura da segunda camada e da terceira que a gente precisa também observar se durante a pintura a camada de baixo sai. Porque isso também vai influenciar muito na questão da nossa transparência também. O nosso marrom siena. Eu espero que vocês estejam gostando dessas novas resenhas de aquarela escolar que eu estou fazendo aqui pelo canal, viu gente? Tava querendo fazer faz tempo. Só precisava de um dinheirinho a mais aí pra entrar pra poder comprar algumas aquarelas. Que não era sempre que eu podia. E também em relação pra atualizar o conteúdo aqui do canal. Eu queria muito fazer isso, muito tempo atrás. Bom, esse papel aqui eu vou ter que esperar secar pra conseguir usar ele do avesso e das outras folhas também. Então eu vou deixar essa coisinha aqui secando aqui do lado. E vou explicar pra vocês o rolê das cores da teoria. É muito importante que a gente saiba usar a teoria das cores. Aqui na tampa tem esse espacinho aqui que é justamente pra gente usar como godê. Pra poder fazer as misturas das cores, tá? Aqui é onde geralmente ficava o pincel e essa buchinha aqui que eles entregam pra gente. Só que tipo, eu não uso. Não sei se tem gente que usa. Eu nunca gostei porque ela não absorve como papel toalha ou uma toalha, né? Então eu não uso muito não. O pincelzinho que fica aqui no estojo é aquele pincel descartável. Tem essa tampinha preta pra prevenir que entre sujeira. E aí o senhor pincelzinho, que eu também já fiz uma resenha aqui no canal sobre pincel descartável. Tem resenha e como formas de usar pra você trabalhar com brush pen. Então eu vou deixar aí em cima pra vocês verem também, tá? Mas eu não costumo usar, então eu deixo ele guardadinho aqui no meu copinho de pincel. E aí não ocupa espaço ou me atrapalha aqui no estojo, tá? Então como eu tava dizendo, limpei aqui de novo a minha água. Pra pra gente conseguir fazer a mistura, né? A teoria das cores e ver como é que as cores reajem. Geralmente as aquarelas escolares tem muita dificuldade em conseguir criar misturas com tons mais escuros, tá? Então a gente vai precisar analisar justamente os tons mais escuros. Porque se você for um dia, sei lá, explicar pro seu filho, pro seu aluno, sei lá, pra alguma criança, como é que faz a cor X e essa cor X. E essa cor X não vai dar na sua frente como é que você vai explicar pra essa criança como é que faz tal cor, né? A gente precisa explicar do jeito certo pra não confundir a criança e nem nada, né? Então isso também é muito importante pra gente não ensinar de forma errada e confundir. ser mais complicado de explicar isso pra alguém que tá iniciando na aquarela, tá? Na aquarela e em qualquer pintura, tanto guache, acrílica, qualquer outro tipo de tinta, tá bom? Então isso precisa ser essencial. Quando a gente compra uma aquarela, a gente além de entender a composição dela, que vai fazer diferença no processo todo de estudo, a gente precisa saber se a tinta vai funcionar. Então as resenhas aí na internet ajudam bastante. E também a gente precisa testar, fazer o que, né? Na hora ou arriscando e comprando e vendo o que dá, né? Enfim, as cores primárias são o magenta, o azul e o amarelo-limão. Só que assim, em estojos escolares a gente quase nunca tem magenta. Vai ter o rosa, um vinho meio rosado. Ele não serve 100%. A cor vai ficar um pouco alterada. Mas como é meio parente ali do vermelho, às vezes a gente testa pra ver se a gente consegue algum resultado, tá? A gente sempre vai usar amarelo-limão, azul cobalto ou também ultramarino. Na aquarela é uma cor pura, então como a gente quer transparência e que essas cores sejam puras, É sempre bom olhar na pigmentação da sua bisnaga de aquarela pra gente ver se esse tom de azul vai ser legal pra você trabalhar com cores transparentes e fazer as suas misturas nos seus estudos, tá? Então a gente sempre tem que olhar a pigmentação ali atrás da bisnaga. Se você por acaso tem o bisnaga ou pastilha e não tem essa informação, Então isso é uma aquarela escolar, tá? Geralmente as aquarelas estudantes e profissionais que contém essa informação. Mas enfim, eu vou pegar aqui o tom vermelho, vou colocar aqui no godê. E aí eu vou pegar agora o tom de amarelo, porque são duas cores primárias. E amarelo mais vermelho vai dar laranja. Vamos ver se vai dar essa cor mesmo. Deu laranja, pelo menos isso. Tem tinta dentro que nem consegue fazer isso. E aí se eu quiser clarear esse laranja, eu vou colocando mais amarelo. E aí vai dar um laranja mais amarelado aqui. Certo? Certo. Azul É o azul cobalto que eu tô pegando. Azul com amarelo, que são cores primárias, vai dar verde. Mas que tom de verde que vai dar? Depende da tinta que você tá usando, porque às vezes tem influência também. Tá dando quase um verde limão, parecido com esse. Mas geralmente, quando a gente mistura azul cobalto com amarelo, dá um verde mais fechado. Só que... E uma pincelada ele não deu. Vou tentar escurecer com o azul aqui. Ele tá dando um verde água mais escuro. sendo que teria que dar um verde folha, quase querendo ser verde oliva. E uma coisa que eu já tô notando, só de olhar aqui pra lente da câmera, né, o visor que eu tenho aqui, é... Tanto pelo visor da câmera, quanto o Godet, tem um fundo azul que tá começando a querer separar. Só de... Assim, a gente... Quando a gente começa a estudar a teoria das cores, a gente não enxerga muito isso. Mas quando a gente já tem mais experiência, mais prática nisso, a gente bate o olho e sabe mais ou menos quanto de azul deve ter, quanto de amarelo tem. Então a gente vê muito assim pelo olho, pelo tom da tinta, né, da cor que tá. E aqui parece que o azul não deu uma boa misturada, porque eu tô sentindo que ele tá um pouco mais azulado aqui. E já já não sei se ele vai acontecer que nem as outras tintas aquarelas que eu fiz os testes recentemente, como na Faber-Castell e na Reeves, eu vou deixar aí em cima. Depois de um tempo que você deixa a tinta descansando, a tinta simplesmente começa a soltar uma da outra, que nem dentro da mistura que você fez mesmo no godê. E aí você começa a ver as duas cores separadas. Então é bom a gente ficar de olho depois desse tempo aqui, enquanto ela fica descansando, tá? Vermelho e amarelo já fez, vermelho e azul já fez, amarelo e azul já fez. Então agora a gente vai fazer vermelho e azul, que às vezes o problema também tá aqui. Então eu vou misturar, colocar bastante vermelho. Lavo aqui no copo, colocar um pouquinho mais de água. E aí eu vou adicionar o azul cobalto. É pra dar um tom de roxo. Vamos ver o que que acontece. O azul simplesmente engoliu o vermelho. Eu vou ter que colocar mais vermelho, porque não foi suficiente. E aconteceu o que eu imaginava pra variar. Geralmente quando a gente mistura azul e vermelho, tem que dar roxo. E não está dando roxo, está dando um tom amarronzado. E aí quando você adiciona mais azul, ao invés de ficar um tom mais amarronzado, indo pro azul, ele fica levemente acinzentado. Não é pra dar esse tom de cor. Aí na câmera dá pra ver também, ó. Não fica roxado, fica um cinza, um azul acinzentado. Não tem nada a ver. Isso é muito ruim. Porque como é que você vai explicar pra um aluno, uma criança que está aprendendo cor, o que é o tom roxo, como que você chega nele. Fica muito complicado isso. E aí você vai ficar nessa briga eterna que nem eu tô aqui já. Você coloca mais azul, e aí fica muito azul. Aí você coloca mais vermelho, vai ficar muito vermelho. Você coloca um tiquinho só de vermelho pra tentar roxar o negócio, não fica. Fica um acinzentado, querendo arroxear, com fundo meio quente. Não fica roxo de jeito nenhum. Fica até um tom meio amarronzado. É muito cagado. Isso eu odeio. Odeio isso que acontece com as tintas. Eu fico mega puta da vida porque caramba, não é pra ficar assim, sabe? E aí pra quem não tá, não sabe, né, não conhece a teoria das cores, vai achar que o erro é dele. E aí se frustra, que é a mesma história aqui que eu sempre falo aqui no canal. Eu vou tentar com rosa, com esse vinho rosado aqui. Não é o ideal, mas provavelmente ele vai dar um violeta com um tom mais rosado, que é o que geralmente acontece. Ai, é difícil. E não é por falta de avisar. Eu tô sempre falando aqui no canal. Não sei se agora com essa dica aí da teoria das cores, isso vai ser o suficiente pra muitos de vocês entenderem que aquarela escolar é aquarela escolar. Que não dá sempre pra você ter um resultado efetivo pra trabalhar com aquarela. Se ele mal mistura cor, como é que você vai trabalhar com aquarela quando a tinta é opaca, sabe? Ó, com rosa, meio que deu um pouco certo, mas tá bem fechada a cor. Deu um violeta aqui bem acinzentado, escuro. Isso fica bem difícil. Tô acrescentando um pouco mais de rosa pra ver se ele abre. Mas ele continua um tom meio fechado. Não sei se dá pra ver. Tá quase um burgundy, que é tipo um vinho querendo ficar marronzado, mas não tá roxo de fato. Mais azul cobalto. E o azul engoliu de novo toda a mistura que eu fiz. E nem foi tanto o azul que eu coloquei. Tá impossível de trabalhar com essas cores só de colocar pouco a tinta. Tem muita tinta que você coloca pouco pigmento. E ele mistura na hora e é super fácil de conseguir a mistura. só que aí é assim. Você coloca um pouquinho e o negócio some. Aí você coloca um pouco mais aí o negócio engole. Meu! Cadê o meio termo? Socorro! Não consigo! E aí fica difícil de trabalhar. Já mudou pra vários tons de tentativa de violeta, de roxo, que não fica. Só escurece. Não consigo trabalhar da melhor forma. E aí você fala Ai Ana, coloca branco na aquarela. A gente não usa branco. Se a gente acrescentar branco o negócio vai ficar mais opaco ainda e vai perder totalmente a transparência da tinta, né? Então eu vou acabar trabalhando com um guache porque o branco, né? Como mencionado possui carga inativa que é um composto aí que vai deixar o componente da tinta mais grosso. A gente precisa trabalhar com tintas mais fluidas, né? com mais transparência. E aí é uma forma de usar esse branco pra realçar a cor. Só que a gente realça a cor com um pigmento que já é naturalmente vibrante. Seja ele pigmento sintético ou natural. Mineral também. E aí isso vai fazer toda a diferença no processo de você trabalhar com a tinta. Se você vai deixar a tinta grossa você vai acabar transformando a sua tinta em aquarela em guache. E não é isso que você quer, não é mesmo? Pois é. E é isso que está acontecendo. O meu verde está dando uma sumida aqui. O verde que estranho o verde parece que fica neon. Eu não quero que fique neon. Eu não quero que fique verde. Complicado. Eu vou tentar fazer esse roxo com outro tom de azul que é aquele azul da Prússia que eu falo que parece um azul cor de jeans. Eu vou deixar aqui no meio. Lembra um pouco o azul da tinta Bic só que um pouco mais fechado. E aí eu vou misturar com o vermelho para ver se dá algum tipo de roxo. que também não vai dar. Não fica, não adianta. Misturei aqui o azul da Prússia com vermelho e fica um tom de amarronzado. Não faz sentido nenhum. Fica marrom, eu não acredito nisso. Poxa. Ai, é, é incrível isso da hora. Tipo, obrigada, Marcas. Me ajuda a te ajudar. Assim fica difícil. Eu sei que tem muita gente às vezes que fica puto comigo aqui nas resenhas porque eu só estou sendo sempre realista no meu ponto de vista. Eu estou repassando o meu conhecimento e tudo mais. E a galera geralmente fica brava. Então, eu sempre indico ao invés de você ficar bravo comigo, guarde essa energia e fique bravo com a marca, com o fabricante. Entre em contato com eles e vai lá e reclama. Fala, poxa, comprei uma tinta escolar e vocês me venderam como se fosse profissional. Ela não funciona como uma, eu tento fazer roxo, não consigo, etc, etc, etc. Aí, eu misturei agora o Prussian Blue, o azul da Prússia com o rosado. Deu um tom querendo arroxear, só que mais voltado para o vinho. Parece muito cor de uva, acho que é o melhor exemplo. E esse aqui, quando eu fiz, acho que na Reeves e na Faber-Castell eles deram certo. E na Sakura Koi não está dando certo. Ele fica, literalmente, um tom de uva mesmo. Mas fica um tom querendo ser vinho. e não roxo e não violeta e não fica. Aí é sempre assim, você pega um tom mais escuro, o azul engole o rosa. Aí você vai pegar um pouco mais de rosa e enquanto isso eu estou aqui gastando material. Se você quer gastar pouca tinta, não vai rolar. Sakura, você vai ter que usar muita tinta para conseguir chegar no tom. Se é que você vai conseguir chegar no tom, porque eu não estou conseguindo até agora. E aí você coloca mais rosa, ele tem um fundo um pouco violeta, mas está muito, muito rosado ainda. Não está rolando. E se eu ficar aqui brigando com ela eu não consigo fazer mais nada. Vou de novo pegar o Proucho Blue e misturar com o Senhor Vermelho. E está dando marrom de novo. Marrom com vinho, né? Nossa, está muito vinho. Está tipo aquele marsala. Está igualzinho. E não dá violeta. De jeito nenhum. Não dá roxo. Meu Deus, que horror. Você quer trabalhar com aquarela? As únicas cores com mistura das cores só vai dar certo amarelo, vermelho e verde. Porque, ó, de resto eu não consigo fazer nenhuma mistura decente aqui. Não fica de jeito nenhum. Que inferno. Estou ficando nervosa já. Peguei até amarelo mais escuro para ver se fica. mais laranja. Vamos ver. É. Fica. Enquanto isso a tinta aqui as que eu não estou mexendo elas estão descansando. Então, estou esperando ver se elas começam a granular se elas começam a desfragmentar que nem aconteceu na Faber-Castell que ficou cheia de pontinho. se ela vai secar se ela vai secar e vai ficar uma coisa áspera com um aspecto meio seco ou se vai dissolver aqui a mistura das cores se vai dar alguma diferença ou se não vai acontecer nada. Então, eu estou aqui enquanto isso brincando com as cores justamente para deixar essas tintas que estão aqui paradas vendo se acontece alguma coisa com elas. e aí enquanto isso também eu vou depois pegar ali os outros quadrados e fazer mais a segunda camada para ver em relação a transparência. Mas brincando aqui com os tons quentes eles funcionam bem você consegue fazer umas misturinhas legais com os tons quentes vermelho e amarelo você não tem tanto problema. mas essa dos tons roxos aqui, viu não achei que ia ser tão dramático a história delas, credo. Vamos ver o amarelo ocre. Eu vou então continuar aqui os quadradinhos porque a história aqui da teoria das cores já terminei por enquanto vou esperar elas secarem para ver se acontece se elas reagem de um jeito lá diferente do que eu já vi por enquanto então vou fazer aqui de novo a segunda camada para ver como é que o negócio aqui acontece assim. I can't find you I can't find you I can't find you I'm going to leave this layer I'm going to take this layer and I'm going to take the space of the other layer that I have to make the two colors that I have left here this side I'm going to take the yellow from Prussia and the yellow from the yellow so I'm going to leave this layer here secando and I'm going to talk about the layers that we did in the first part of this resenha so these are the layers that already secated and look all of them have almost the same pattern yellow de mancha e de como que elas secam e ficam opacas elas elas somem tem algumas que praticamente somem olha a verde cadê a continuação dela? ela sumiu desbotou legal você não enxerga o que eu puxei com água aqui simplesmente foi a mancha principal e puff sumiu cadê o resto? não tem Aqui nesse rosa ele fica puro aqui, depois fica uma mancha mais clara, depois ele escurece de novo E não existe o meio tom aqui no meio pra depois clarear O amarelo é a mesma coisa do verde quase Ele ficou o tom principal aqui, deu uma clareada, ficou uma manchinha ali e depois sumiu Não existe mais amarelo aqui Não existe o começo, meio e fim Existe um começo e um fim, não existe o meio termo O preto ficou pretão, depois teve uma mancha e depois ficou a mancha O tom de azul ele teve assim um degradê, mas fica tudo muito chapado, não existe transparência Fica o tom bem grosso aqui, bem contrastante Tem o meio tom mais ou menos, mas o meio tom permanece e não clareia de jeito nenhum E aqui o vermelho também, boa parte do vermelho e do tom amarronzado aqui, que é o marrom amarronzado O marrom avermelhado, ele tem o tom principal, depois fica uma linha aqui que separa, porque ele fixou super no papel já E aí quando você puxa com água ele clareia de uma cor muito nada a ver E não existe novamente o meio tom, então essa aquarela ela simplesmente marca, cria um limite na folha E ele não faz um degradê que precisa de um meio tom, não existe meio tom Ele simplesmente clareia tudo, tá? E aqui embaixo, que é o tom mais esverdeado, limão Ele simplesmente é um verde limão mega contrastante E ele clareia e fica só nisso, não existe novamente meio tom O azul da Prusse é a mesma coisa, tá? Ele clareia aqui e fica uma cor ok Ele não desbota de novo, né? Não existe um meio tom, não existe um degradê sutil Uma coisa acetinada, é uma coisa muito drástica Então é do negócio super escuro pro negócio claro Mas o meio tom não existe E tem de novo a linha aqui que marca o limite Da onde que é uma cor escura E o tom é laranjado Ele simplesmente ficou um laranja forte E não teve tanto meio tom Mesmo que aqui não tivesse espaço Ela não reagiu como o azul da Prusse Isso atrapalha bastante, tá? Bom, olhando aqui Ela não teve tanta diferença em comparação assim com a Reeves e a Faber-Castell Não rolou aqueles vários pontilhadinhos Porque a tinta tava separando, tava desfragmentando e tal Quando ela seca, ela só faz essas marcas Assim no godê, né? O godê é de plástico E em alguns poucos casos Que ela volta assim a cor pro que era antes, né? Aqui tem um fundinho levemente azulzinho E dava pra ver bem de perto Pelo menos assim A olho nu, né? Pessoalmente com a caixinha aqui na mão Eu tava enxergando Agora olhando bem pra caixinha Tem uns pedacinhos Que tão assim meio desfragmentados Vamos ver se eu consigo mostrar Aqui no meio, ó Esses pontinhos aqui É um pedacinho aí da tinta que, né? Não sei lá Virou, desfragmentou ele ali Porque não sei, tá? Mas ele faz essas marcas Fica bem marcado aqui em volta Essa cor aqui É esse todo de marsala Que era pra ser um roxo Mas não ficou roxo Ficou mais avermelhado E aqui tá puramente marrom Foi naquela tentativa de fazer roxo E esse ficou uma tentativa de roxo Ficou acinzentado Meio azulado Não tá de fato violeta Nem roxo Tá muito estranha essa cor Tá tipo querendo ser violeta Meio roxo Mas não é E o verde ainda ficou mais neon ainda E o amarelo mais neon ainda Então geralmente Essas aquarelas escolares aqui Elas nunca vão ter resistência à luz Porque se quando elas estão molhadas Elas aparentam estar vibrantes E quando seca Perde a vibrância delas Ou fica mais neon Fica mais apagado Tem aquela relação do light fastness Que eu mencionei Antes pra vocês Então aqui também Tem essa coisinha Que eu queria mostrar Quando a tinta tá molhada Ela fica parecendo uma gosminha Sabe quando o chocolate derrete E fica Quando você passa o dedo Fica meio Cheio de texturinha Com a marca da digital Fica mais ou menos assim A aquarela Quando tá molhada Tá E quando seca Ela fica com um toque Meio fosco Parece muito Deixa eu ver Sei lá Lembra um pouco A textura de um batom Né Porque é meio cremoso Parece que vai ser Tem uma textura Meio fosca Meio opaca Mas lembra muito Tipo pastilha de bala Para a criança chupar E fica ásperazinha Também Tá Essa aqui é a coi Nossa cura coi Tá E Eu vou mostrar pra vocês Os outros É Efeitos Né O que secou Dos nossos experimentos Pra ver como é que ficou Aqui é aquele exercício Lá da expansão Das cores E como mencionei Algumas cores Iam sumir O tom de verde Tá bem fraquinho Amarelo Sumiu Em relação Aqui onde era Pra ser bem mais vibrante Ele tá um pouco mais claro E aqui ele tá Super desbotado Né As cores que expandiram Elas tão bem mais embaçadas Elas tão bem mais clarinhas Né Em volta também Deu uma boa sumida E no centro Que também deveria Ficar bem mais contrastante Mais vibrante Não tá Em relação A expansão Ok né Mas sempre que alguma tinta Expande Ela precisa ainda Continuar nítida E precisa continuar Contrastante Bem forte a cor E não é muito isso que acontece No máximo O que acontece É porque algumas cores São neon Elas ficam gritando Né E aí fica bem mais contrastante Em relação às outras Mas isso deveria ser Pra todas E não só pra algumas Só que justamente Essas que são neons Elas foram as que Menos tiveram expansão E aí fica meio difícil De trabalhar com uma mancha Que não faz mancha Né Mas isso foi o geral Aqui Da expansão Tá Aqui é ainda O experimento Dos quadrados Eles ainda estão úmidos Estão secando Mas tem Aqui os exercícios Que a gente fez Aqui no comecinho Que já estão secos Então A galera aqui Da linha preta São Totalmente Opacos Vocês enxergam Ainda As cores Em cima Mesmo os tons Mais escuros Vocês ainda enxergam O tom Em cima Dessa linha preta Tá Por mais que a tinta Seja um pouco clara Ela ainda sobrepõe A linha preta Então a gente concorda A gente vai falar Que ela é Uma cor Uma tinta opaca O verde Aqui também Ó Vou tentar virar Aqui ó Dá pra ver ainda A camada ali De tinta Que tá em cima Do preto Então também É opaco Porque tá cobrindo Perfeitamente A nossa linha preta Tá Então toda e qualquer Tinta que cobrir Perfeitamente A linha preta É uma tinta opaca Ela pode ter assim Pouca transparência Ainda mais Pra esses tons Amarelo Um pouco aqui Do rosa Talvez um pouco Do verde E um pouco Do amarelo Ocre E como também Aqui o verde Mas no geral Todas elas São opacas Não vão ter 100% De transparência No máximo 80% Mas é muito pouco Pra quando a gente Quer estudar Aquarela 100% Clássica Tá Então isso atrapalha Durante o processo Tá Em relação aos quadrados Existem algumas cores Que você ainda vai enxergar Um pouco ali Os quadrados Embaixo Então pode Conter um pouquinho De transparência Mas mesmo assim O processo dele De secagem Fica uma coisa Grossa Uma coisa áspera Ele fica opaco Tá O vermelho Principalmente Ele fica super vibrante Aqui na tela Mas dá pra ver Muito pouca coisa Da Da tinta Em relação As superfícies Né As sobreposições Desses quadrados E retângulos Tá O amarelo Ocre Tem que levantar Aqui O amarelo Ocre Ele fica Bem grosso Bem opaco Você não enxerga Tanta Transparência dele Até que ele come Algumas Camadas Aqui Da sobreposição Você vê ali um pouco Você deduz Né Que ali tem uma linha Porque a gente já tá Seguindo com o olhar aqui Mas de certo De certo Nítido Não dá pra ver Direitinho Aqui no papel Onde começa E onde termina Então essa cor Aqui do amarelo E tá bem opaca As cores restantes Tá praticamente Também a mesma coisa Esse amarelo aqui Tá puramente Virou uma pasta Opaca Você não enxerga Onde que começa O triângulo Onde que termina Qual pedaço Que é da última camada Qual que é o pedaço Da primeira Aí tá um bloco Tudo neon Você não enxerga nada O marrom siena Ele tem uma característica Eu acho que é normal Da padronagem Desse tipo de tinta Porque por mais Que ele seja escuro Você não enxerga As camadas Separadas E juntas Em relação A adição Ele é um pouquinho Transparente Mesmo sendo Uma tinta grossa Então é aquilo Que eu falo Algumas tintas Dependendo Do catálogo De cores Da empresa Da Sakura No caso Às vezes vão ser Transparentes E outras não Tá Esse aqui é o rosa Ele tem Alguma certa Transparência Mas a mancha dele É uma coisinha Bem feinha Ele não consegue Ficar mais transparente Que isso Eu tentei Quando você coloca Mais água Ele simplesmente Some E aí você vai Adicionar um pouco Mais de água De tinta Ele vai ficar Escuro de novo Então você vai ficar Nessa briga constante Pra tentar Conseguir uma Transparência O máximo Que eu consegui Foi isso E aí Esse aqui Esse aqui foi O resultado Desse rosa Tá E aqui Embaixo É o verde Que seria o verde Viridion Famosinho No catálogo De aquarela Ele olhando Assim de longe Parece que tem Transparência Mas se a gente Olha direto Pro papel Você não enxerga Direito Onde que começa E onde termina Os triângulos Os triângulos Tô louca Os retângulos E os quadrados Meio que você vê Aqui pelo contraste O excesso de cor Que juntou ali E aí você deduz Mas ele ainda Fica opaco Enquanto tá seco E é bem ruim Isso daí E aqui é o laranja Ele tá bem Áspero também Porque ele seca E fica uma coisa Meio guache Meio pastosa Ele teve Uma certa Transparência Você ainda enxerga Alguns quadrados Não 100% Aqui embaixo Porque já deu Uma leve escurecida Porque rolou Adição de cores E ficou uma coisa Meio pastosa Meio grossa Mas você ainda Enxerga um pouquinho Aqui de transparência Eu diria que seria Um semi Opaco Com semi Transparente Você vê um pouco De transparência Mas você vê Bastante opacidade Ainda tá Sem contar também Porque ele tá bem Áspero Na superfície dele Tá Então No geral Foi isso Espero que vocês tenham gostado Eu ainda vou fazer Uma resenha Pintando As minhas senhoras Peras Com a sakura Coi Justamente pra ver Como é que a tinta Se comporta Em relação A pintura No geral Aqui só foram Alguns experimentos Separados Pra testar Opacidade Transparência Expansão E Quanto que a tinta Aguenta Tá Mas no geral É isso Eu espero que vocês tenham gostado Lembrem de curtir Este vídeo Por favor Compartilha Pros seus amigos Deixa aí nos comentários Respeitosamente O que você acha Se você concorda Se você não concorda Vamos conversar Eu estou sempre Respondendo Todo mundo Embaixo Tá E por hoje É só Gente Tchauzinho Tchau Tchau